Então, estamos continuando, né? O tapa-buraco, desde janeiro, ele não parou. Claro, com os períodos chuvosos, sim, mas nós estamos aí. Hoje, estamos aqui no centro, na Avenida Manuel Carvalho Basso. Então, assim, a gente sabe que, às vezes, a população reivindica, né? Não está aqui, não está lá, mas nós estamos fazendo os pontos mais urgentes, os pontos mais críticos, mas a gente já tem consciência de que a nossa cidade vai ficar completamente toda sem buraco nas vias a partir do micro, né? Que é o projeto de micro-revestimento que nós já finalizamos, já foi aprovado e está lá na CINFRA aguardando ser conveniado. Então, provavelmente, esse mês, eu acredito que não passe. Na próxima semana, o governo, a gente já vai estar assinando esse convênio e a gente já licita e já inicia essa operação aí do micro-revestimento, que vai ser em toda a cidade com sinalização, na vertical, na horizontal. Aproveitando, né? Eu sei que alguns já me pediram para pintar quebra-mola, meio-fio. Então, assim, como nós temos esse projeto pronto e esse projeto já é com sinalização, nós não estamos fazendo esse serviço, porque depois vai ser todo feito, né? Então, placas de sinalização na vertical, na horizontal, as pinturas, tudo será feito nesse projeto. Então, acredito aí que mais tardar, se Deus quiser, junho, final de junho, a gente já está iniciando essa obra. E, claro, enquanto isso, é importante ter a conscientização da população com essa operação de tapa-buraco, principalmente com aquelas questões de deixar a água correr na rodovia, que isso acaba atrapalhando e estragando o material utilizado. Nós tivemos alguns percalços aí, a população às vezes não entende, os funcionários pedem, batem na porta, falam, o pessoal não solta a água, nós estamos fazendo, e às vezes é maltratado, né? Então, quero pedir a compreensão da população, que nos ajude, né? Olha que vê o pessoal, a equipe do tapa-buraco na sua rua, vamos dar o apoio ali para eles, para que fique um serviço de qualidade, né? Que a gente sabe que a água, com essa massa, a massa fria, ela leva em torno de três a quatro horas para secar, então, se fizer e já soltar a água, ela vai soltar.